Como iniciar no kite looping? Salve galera, bem-vindos aí pra mais um vídeo. Dessa vez vamos aprender uma trick aí que é um pouquinho mais pesada e que pra aprender precisa ser treinado no vento fraco. Então, vocês vão começar aprendendo a rodar uma pipa no waterstart. Pra quem não viu, tem um outro vídeo aí no meu perfil. E pra ir pegando o jeito, claro, no vento fraco, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir velejando, deixar o kite no meio-dia, puxar a barra e fazer ela rodar. Vocês vão tomar esse puxão pra frente e começar a se acostumar com isso. E o segredo tá aí, é se acostumar com esse puxão e fazer o corpo voar reto. Conforme vocês vão se acostumando, vocês vão colocando cada vez mais pressão e velocidade na manobra. E sempre que aterrissar, sempre bem arribado pra prancha fluir. Como eu já havia dito antes, o pop é o fundamento de todas as manobras. Então, vocês vão ir intensificando o pop. Quanto mais forte o pop, mais tranquilo vai ser o voo de vocês durante o kite looping. Então, aqui a gente tem dois pontos de muita tensão. O kite tem que rodar o mais no eixo possível, pra que ele possa mais brevemente subir de novo pra sustentar vocês na aterrissagem. E na aterrissagem, prancha sempre bem a da wind e flexiona bem as pernas pra amortecer o impacto. Se esse tipo de conteúdo tá te ajudando a evoluir de alguma forma, deixa aí nos comentários. Entra no meu perfil que lá tem muito mais. Valeu galera, um abraço, bons treinos e bons ventos. Beijo! Beijo!